Hora de rainha das noivas aqui e hoje nós vamos falar de um item que todo mundo ama, que é aquele tapetinho fofinho pra banheiro e pra quarto, né? Isso mesmo, e a gente nunca mostrou, né, Carmen? E é uma coisa que a gente tem uma variedade. E a rainha tem tanta variedade, não é? Isso mesmo. Gente, vocês não tem noção, que é o pep, e esse aqui, ó, tem brilho. Que é a beleza dele. Segundo a cana, e esse aqui é a minha cara. É verdade. Não, isso aqui vocês não tem noção do que é o toque. Deixa qualquer banheiro muito mais bonito e elegante, né? E a manutenção dele é só pra levar pro legomar? Todos eles podem ser lavados na máquina. Gente fácil, né, Carmen? Porque hoje em dia a gente só quer coisas práticas, né, Carmen? Pois é, falamos do peludinho, agora vamos falar desse aqui. Isso, de brisco, né? Muito fofinho, ele tem antiderrapante lá. Isso, muito importante. Ótimo também, né? A maior parte da nossa linha é com antiderrapante, né? Pra que as pessoas não correrem nenhum tipo de gira. Claro, e ali, Carmen, nós temos os apoalhados, não é? Isso mesmo. Esse modelinho aqui lindo também. Ótimo também, com antiderrapante, esse modelo tá lindo mesmo. Tá muito bonito, né? Um banheiro bem legal. É isso aí, ó. Não sabe o que ele vai dar de presente, ou então, não sabe o que ele vai comprar. Isso aqui sempre é bem-vindo quando a gente precisa presentear alguém, porque todo mundo usa. E vamos renovar os tapetinhos da casa, né, gente? Porque no banheiro tem que ter um tapetinho charmoso, bonito, porque eles têm um preço super acessível e sempre dá um charme a mais. E a gente sente também com a peça do cimó, né? Aquela velhinha ferradinha não tem nada a ver, né? Então, a rainha das noivas, além disso, é claro que tem tudo pra deixar a nossa casa cada vez mais aconchegante e pra vestir a nossa casa. Porque aqui tem desde o tapete até a cortina e a loja Conceito fica na 24 de outubro com a Quintino Bocaiu e a gente espera vocês aqui.